Galera, eu voltei... Eita, meu, acessei o canal do Sonic Lobo aqui. Galera, eu voltei com o canal. Vocês acharam que eu ia desistir do meu canal? Não, mano, que eu tava só na praia lá passeando, tomando água. Então, galera, deixa o like, se inscreve no meu canal, ajuda eu a chegar sem inscritos, galera, pra me ajudar, cara. Se inscreve aí, se inscreve aí logo, se inscreve, se inscreve, galera. Se inscreve, por favor, por favor, por favor. Caraca. Não zero, zero não, zero não, cem, quero cem, galera, quero cem, quero cem inscritos, galera. Quero um milhão, quero um milhão, cem inscritos. Então, deixa o like, se inscreve aí, eu voltei com o canal. Então, valeu, fala tchau.